Na zona rural do Teoflotone, uma espingarda, cartuchos e materiais para a confecção de munição foram apreendidos pela polícia militar. Ali é pólvora, espuleta, estranho, né? Esse material estava na casa de um homem que mora na localidade de Cabeceira de São Miguel do... É Pita ou Pita, hein, equipe? Cabeceira de São Miguel do Pita. Corrigido aí, ó. Uma informação de uma discussão entre parentes levou os militares ao local onde apreenderam a arma. O trem que discute também é esse tal de parente, né? O trem para dar confusão. De acordo com a polícia, dois primos e vizinhos discutiam por conta de uma cerca que divide as propriedades deles. A cerca não foi da que não, é arrastar para cá, não sei o que, não sei o que. Estourou aqui, o cachorro passou para lá. É, vizinhança. A denúncia informou sobre o armamento, né? Ao verificar aí na casa, ele foi localizado, então, no quarto do rapaz que foi identificado, mas conseguiu escapar. Ah, mas já foi identificado, né? Mais cedo ou mais tarde, a polícia vai lá e fala, rapaz, você tem que responder por isso aqui, ó. O que é que está a quantidade de... Olha lá, tudo cápsula, né? Deflagrada lá, as munições e os trem para encher. Enche de novo, né? Aquela chuchu de negócio lá, né? Ela mania. Coloca esse puleto, aí coloca... Ixi, prepara, tá pronto de novo. Bum! Aí, vão encher de novo. Ah, lá, lá enchendo. É, chama recarga, né? Cruz credo. É, gente. Vamos recarregar nosso cérebro para coisa boa, gente. Cruz credo. Olha, bebendo. Trenhado, esquisito, né?